Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma de nossas cartelas do nosso show de prêmios, no valor de R$ 35,00 a chance única, ou no valor de R$ 50,00 a dupla chance. Para adquirir a sua cartela, você pode entrar em contato com a nossa paróquia através do número do WhatsApp que vai aparecer no vídeo, na sua tela. Você pode adquirir a sua cartela e concorrer ao prêmio de R$ 25,00, ao prêmio de R$ 20,00, ao prêmio de R$ 15,00 e ao prêmio de R$ 10,00. Que Deus abençoe a sua generosidade. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós junto a Jesus para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos para a meditação da Palavra de Deus. Hoje nós queremos meditar a Palavra que está lá no livro do Ato dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos de 17 a 21. Ouçamos a Palavra do Senhor. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote todos os do seu partido, isto é, o partido dos Saduceus, cheios de raiva e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo, Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a igreja nascente, a igreja que surge em Jerusalém, que é inaugurada no Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre os apóstolos e a Maria, a Virgem Maria, Maria Santíssima, esta igreja nascente, ela passa por perseguições. Ela não é aceita pelas autoridades judaicas. E a todo momento, algum dos apóstolos é preso, algum dos apóstolos é levado diante dos poderosos, e ali eles tentam persuadi-los de que não continuassem a anunciar a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Neste trecho que nós ouvimos do livro do Ato dos Apóstolos, os discípulos haviam sido presos, mas um anjo do Senhor veio na noite e os libertou, dando-lhes uma ordem, ide ao templo anunciar. Ensinar tudo acerca deste modo de viver. Ora, a fé, a fé em Jesus Cristo, ela se traduz num modo de viver. Ela se traduz na vida. Não tem como nós, de forma honesta, dizermos que acreditamos em Jesus, dizermos que somos movidos pelo Espírito, se o nosso modo de viver não é de acordo com os ensinamentos do Senhor. Quando o anjo libertou os apóstolos, foi com um propósito de que eles retomassem a missão que tinha sido interrompida pela prisão. E daí a gente pode se perguntar, e quando Deus restabelece a nossa saúde numa situação que a gente achava que não tinha mais jeito? E quando Deus restabelece a nossa casa, quando Deus restabelece a nossa vida, naquelas situações que nós pensávamos que não tinha mais o que ser feito? É para que nós vivamos da forma que nós achemos melhor? Ou é para que nós vivamos conforme os ensinamentos do Senhor? Ora, se para a igreja nascente era para ensinar a viver conforme os ensinamentos do Senhor, para nós também é isto. Quando Deus restaura a nossa vida, quando o Senhor restaura a nossa casa, quando o Senhor nos livra dos grilhões, das prisões, quando nós fazemos esta experiência com Deus, é para que a nossa vida seja transformada. É para que o nosso modo de viver seja renovado. E daí não é um passe de mágica, né? Eu tenho que querer, eu tenho que correr atrás daquilo que o Senhor propõe para mim. O anjo disse aos apóstolos, ide ao templo, anunciar tudo acerca deste modo de viver. Não foi mágica. Os discípulos do Senhor que estavam presos e foram libertos pelo anjo, eles tiveram que ir, tomar a firme decisão de ir novamente ao templo, sabendo que ali eles corriam risco de serem presos novamente. Mas, aquele que coloca Deus como a prioridade na sua vida, ele não se vê detido pelas dificuldades da vida. A gente quer sempre mais ir e anunciar, a gente quer sempre mais ir e levar a palavra de Deus para as pessoas. A gente quer sempre mais olhar para a nossa vida e perceber como a nossa vida está mudada, como a nossa vida está diferente. Por isso, meu irmão, minha irmã, lembre-se, quando você pedir alguma graça a Deus, quando você pedir algum milagre ao Senhor, a consequência desta prece ouvida por Deus, a consequência desta graça alcançada, é que você mude a sua vida. É que você seja um novo homem, uma nova mulher, disposto a anunciar ainda mais a Deus, disposto a levar Deus ainda a mais pessoas. Não fique, não fique parado na missão que o Senhor te confia. Não fique achando que já está bom. Não fique pensando que você já fez muito. Nós somente saberemos se fizemos muito ou se fizemos pouco, o dia que nós estivermos face a face com o Senhor. Até lá, é pé na estrada, é missão. É trabalhar aqui na terra para que o Evangelho seja propagado a todas as pessoas. Para que o modo de viver dos cristãos, dos católicos, seja propagado a todas as pessoas. Porque este modo de viver é aquilo que dá sentido à nossa vida. Se você quer ser feliz, viva conforme Deus deseja que você viva. E assim você terá felicidade. Vamos pedir a bênção de Deus para que Ele, através da sua bênção, proteja a nossa casa, a nossa família, a sua casa, a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.